Oi, galerinha! Bom dia! Pra quem não me conhece, eu sou a Janaína, aqui do canal Jana Crochê e Cia. Tô aqui hoje já é quarta-feira, olha. Quarta-feira, deve ser umas sete e pouco da manhã. Vim começar o meu dia com vocês. Já levantei, já arrumei minha cama, já fiz café. As crianças ainda estão dormindo, as que eu cuido ainda não chegaram, então bora lá começar o dia. Como que vocês estão? Vamos começar o dia comigo hoje. Hoje, se Deus quiser, eu termine esse trejogurinho. Não pode, né, gente? Hoje eu quero terminar. Então vamos lá, vamos ver se eu consigo. Me acompanha aí pra ver se eu dou conta de terminar esse jogo hoje. Voltei aqui pra mostrar pra vocês o que eu fiz hoje. Olha, eu terminei a tampa do vaso, terminei o tapetinho, não vou abrir. Vou deixar pra abrir amanhã pra passar peso e medida tudo certinho pra vocês. E aqui o porta-papá higiênico que eu tô fazendo, ó. Meu dia tá terminando por agora, meu braço tá doendo e eu vou parar um pouquinho pra descansar, né? E amanhã eu quero terminar esse aqui. Fazer alguns panos de prato que estão ali parados, que eu tô enrolando a semana inteira pra fazer. Eu tenho uma dificuldade enorme em fazer bico em pano de prato. Eu não gosto, não rinde, sabe? Eu tenho uma preguiça e daí eu vou procrastinando, procrastinando e acabo não fazendo. Tá? Mas o objetivo amanhã vai ser terminar esse aqui e fazer aqueles panos de prato. Então, é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de produção de quarta-feira, dia 5, 5 de maio. Tá bom? Espero que eu consiga fazer. Terminei os dois tapetinhos que faltavam aqui, uns pedaços. Fiz a redinha. E é isso aí, tá? Comenta aí embaixo, deixa seus olhinhos, compartilha e fui.